Agora, falando com o Vinícius Lemos, olha Vinícius, me conta você tá na rodoviária, dá pra ver aí como é que tá a movimentação. Muita gente, né? Ainda vai sair de Berlândia com o destino à casa de um familiar, de um amigo, pra aproveitar esse Natal fora. É com você, bom dia Vinícius! Oi, Tânia, bom dia, bom dia a todos. Pois é, movimento aqui bem, movimento grande, aliás, aqui na rodoviária de Berlândia, não é de hoje não, viu? Eu no fim de semana fiz uma viagem, já tava bem movimentado aqui, desde o fim de semana, desde sábado, domingo, movimento aqui é grande. Tanto é que a gente tem carros extras já programados, até o dia 27 já tem carro extra, 28, aliás, já programados aqui pra rodoviária de Berlândia. Movimento, como eu disse aqui, nesse momento, bem grande, pessoal aguardando alguns ônibus, parou um ônibus aqui do meu lado, chegando gente, embarcando gente, bastante pessoas aqui no terminal rodoviário de Berlândia. Vamos passar uma lista aqui, Tânia, de ônibus extras que a gente já tem pra hoje, por exemplo, pra Montes Claros, já tem sete carros extras, um para Pirapora, um para Goiânia, um para Patrocínio, um para Curitiba. Amanhã, véspera de Natal, já tem um carro programado pra São Paulo extra, viu? E também três para Goiânia. No dia 25, Natal, já tem um carro programado extra pra Curitiba e no dia 27, um para o Rio de Janeiro e também para o dia 28, também para o Rio de Janeiro. Movimentação aqui deve só aumentar, porque daqui pra frente o pessoal vai comprando também mais passagens, buscando destinos, mesmo que de última hora, ou, na verdade, saindo aqui, aproveitando lá o feriado mesmo, no dia 25. Às vezes a pessoa consegue uma folga extra e a gente sabe que esse número de carros extras pode aumentar daqui pra frente até o dia 25, 26, até o dia 28, como a gente já viu aqui, Tânia. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Ai, que vontade que deu, hein, de fazer a mala e também viajar um pouquinho, né? A gente deseja excelente viagem pra todo mundo, que seja um tempo de paz nos trânsitos, né, nas rodovias do nosso país. Obrigada mais uma vez, Vinícius.